Amigos e amigas do canal Saúde, Receitas e Viagem do Professor Aleir Bom dia, boa tarde, boa noite Sempre digo que memória, história e legado tem algo a ver, né? Eu sempre comento que quem não tem... Memória não tem história, não tem legado E dentro dessa história a gente vai plantando sementes, sementes de amizade E aqui eu vou colher uma semente que agora virou um fruto Vem pra cá, semente! Olha aqui a semente! Senta aqui! Isso! Opa, bom dia, boa tarde, boa noite Sarado? Amém! Ei, Glória a Deus, olha Sou apaixonado por esse homem, como amigo, não vem com besteira, não Poxa, é amigo, né? Vou mudar de assunto, né? É, pessoal, olha 2018, 2019, quando eu vim aqui pra região de Fortaleza Depois, Maranguap, trabalhar no Águia, fazer todo aquele projeto Eu tive a honra de conhecer o João Batista A gente morou junto Quer dizer, explique bem, como amigos, né? Numa república, que às vezes o pessoal é maldoso, né? Só pensa naquilo Só pensa naquilo, né? Olha que legal, João Bom dia, João Bom dia, bom dia Quantas bênçãos aí, cara, como tá a nossa Fortaleza A gente aqui nesse lindo região metropolitana Maracanau, Maranguá Maranguá, Calcaia, Bom Jardim, tudo isso Aqui o Fortaleza está chovendo, graças a Deus Um dia sim, outro não, cai chuva E molhada E molhada Molhada, muito molhada e fria Semana agora passada fez um frio de serra Bom, rapaz, bom pra se deitar, tá roladinho Nem abre os olhos Vocês estão desacostumados com isso aqui, né? Com o frio, é É O frio aqui é bem-vindo, mas é raro É João, a gente se conheceu aí esses anos E comentamos hoje que Independente do tempo A amizade é uma semente que você planta Ela se torna uma árvore, um fruto Hoje, a gente está colhendo fruto dessa amizade Batendo papo, tomando um café Eu te disse hoje que estou muito emocionado Feliz de te receber aqui Obrigado Mas fala um pouquinho Eu acho interessante o teu trabalho Por quê? Às vezes as pessoas não têm noção Do que as pessoas fazem A profissão da outra pessoa Conta um pouquinho do teu trabalho Bem Vai chegar mais perto Minha profissão é segurança patrimonial Vigilância Ela protege vidas Protege patrimônio particular Nós trabalhamos para manter a segurança Das pessoas que nos contratam Privado Nós estamos para Proteger de dia, de noite Na hora que precisar Nós estamos à disposição Chamou ou cheguei? Exatamente Nós estamos preparados Desde a felicidade para a tristeza Ou seja Um dia bem Um trabalho sem alteração Até uma operação Com risco de assalto Ou algo pior Mas nós já estamos cientes Do perigo que nós correm Mas, com a graça de Deus A gente sempre Começa o plantão Pedindo proteção a Deus Graças a Deus Faz 16 anos Que eu estou nessa profissão 16? 16 anos E nunca aconteceu Ninguém olhar de cara feia para mim É que isso é bonito É por isso Brincadeira Hein, João? Só uma coisa Para vocês chegarem a atuar nessa profissão Há treinamento? Como que é a coisa? Há uma preparação psicológica? São vários treinamentos Nós começamos pela vigilante patrimonial Que é guardar patrimônio Nós temos 30 dias de treinamento Curso Tudo passado pela federal Do treinamento Do armamento Comportamento Integridade física Aí tem os outros cursos Que vareiam Extensão Que é SPP Segurança Pessoal Tem escolta armada E tem CF O que é a escolta armada? A escolta armada Nós faz escolta de Mercadorias valiosas Perigosas Aqueles carros pequenos Que acompanham Os caminhões Nas BR Por exemplo? Exatamente Exatamente isso Para onde eles for Nós temos que acompanhar Dois dias Três dias Dez dias Um mês Nós só podemos largar o caminhão Depois que chegar no ponto Exato Da empresa que foi Fez o contrato Contrato Aí nós lá Chegando lá com o caminhão Nós entregamos o caminhão E voltamos para a nossa base Onde nós Geralmente Trabalha É interessante João Porque Eu sou professor de português Gosto de história Geografia Mas eu tenho uma frase Muito forte Do Paulo Freire Que ele diz Que quem não senta Para aprender Não pode Se levantar Para ensinar Eu estou tendo aqui Uma rápida aula Importante com você Numa área Que a gente conhece De ouvir o falar Mas de repente Você entende Que para você ser um profissional Em qualquer área Você precisa se qualificar E hoje o grande problema João Que a gente enfrenta Eu sou diretor De recursos humanos Do Instituto Agra Brasil O grande problema hoje Não é a falta De oportunidade De trabalho É que quando surge A oportunidade de trabalho Normalmente as pessoas Não estão preparadas Aí elas dizem assim Para mim Mas professor A empresa não contrata Quem não tem prática Tá Se você não tem prática Mas você mostra Que você tem cursos Que você se dedicou Que você estudou Que você se esmerou Para aquilo A empresa vai te dar Uma oportunidade Agora o homem Chega lá no emprego Não tem prática Não tem curso Não tem Tudo que pergunta Não, não Não tem Ninguém vai contratar você Porque você é bonito ou feio A empresa contrata Porque precisa Então qual que é Sempre o meu Aconselhamento Faça curso de qualificação Se prepare Eu sempre digo uma coisa É melhor Não ter a oportunidade De estar preparado Do que ter a oportunidade E não estar preparado E aí você vai se decepcionar Ah, por que que eu não estudei? Por que que eu me preparei? João É um prazer muito grande Se a gente fosse conversar Nessa área profissional Iria horas Eu até perguntei para você Aqui no Maranguape Se você foi lá Na Ipioca É lindo demais É Pura natureza Pura natureza Você está de serra Interessante que essa Maranguape De manhã você tem A brisa do mar E à tarde Aquele frescor Ali da serra Você reparou? Nevoeiro E naquelas serras ali Para quem conhece Tem muita cachoeira É muito bonito Cada mais linda que a outra É E a água Pura Pura água E também Eu vejo assim Maranguape Uma cidade Um pouco mais tranquila Para se viver Eu tenho bastante amizade Aqui nessa região De Maranguape Porque como eu trabalhei Ministrando cursos Em parceria com a Câmara De vereadores KCBL Foi muito legal Mas João Bacana De coração Pessoal Eu vou fazer um comentário aqui Às vezes as pessoas Principalmente em busca De relacionamentos Eles pulam uma etapa Que chama-se Amizade Onde você conhece as pessoas Nós comentamos ali Tem pessoas que entram Na tua vida Permanecem Outros entram Na tua vida E vão embora E eu coloco Como livramento de Deus Não é isso? Tem gente que sai Da minha vida Eu já vi isso Houve época Que as vezes a pessoa Saia da minha vida Eu entendo Se você saiu da minha vida Deus está me dando Um livramento Alguma coisa tem errado Da mesma forma Se eu sair da tua vida Pode ser um livramento Para você Então a gente tem que ter Essa percepção Mas amizade verdadeira Há quantos anos Que a gente não se via Hoje revendo Matando saudade Tem outros amigos Da nossa época Que eu quero ainda Rever Nesse período Que eu estou aqui no Ceará Agradeço a Deus Por ter te conhecido Para mim é uma honra Amém Grato por isso Grato a sua pessoa Primeiramente Grato a Deus Com certeza E ter mantido Essa amizade Até agora E espero Para sempre Eu sempre digo Que a cada dia Que passa Uma amizade Verdadeira Ela se estrutura E aí Lembro de uma história De um senhor Morava Num Num Sítio E ele tinha Dois cestos E todo dia Ele ia Buscar água E trazer Para casa Só que um dos cestos Era furado Quando chegava Na casa Só tinha água De um cesto E ele fez isso Mais de ano Um dia O cesto Que estava furado Disse para ele Senhor Estou muito triste Como? Estou triste comigo Durante mais de um ano O senhor Trouxe o outro E eu E nós transportávamos Água O outro Conseguia trazer Mas o meu cesto É furado E Nesse período Todo Eu não pude Lhe ajudar O senhor Falou Vem cá comigo Foi lá Para a beira do rio Encheu os dois E veio devagar Mostrando Está vendo Essas árvores aqui Essas árvores Essas árvores Essas árvores Quando eu comecei A transportar Não tinha nenhuma Eram todas pequenas Mas A água que derramava Do teu cesto Olha que coisa linda João A água que Derramava Do teu cesto Fez com que Essas árvores Crescessem Hoje eu tenho sombra E eu tenho fluxo Às vezes João Aquele pequeno trabalho Que você faz Ou que eu faço Ou que você que está Me assistindo Faz Talvez para as pessoas Não tenha importância Talvez não tenha valor Primeiro tem valor Para Deus Segundo tem valor Para você E tem valor Para as pessoas Por isso que diz O que a mão direita faz Na ajuda Não precisa Esquerda Esquerda Não tem que saber De nada Então Faz esse lado bom Aquilo que Deus Colocou no teu coração Ajude Eu vejo pessoas Ajudando em ONGs Em associações Fazendo promoções Ajudando pessoas Em situações De risco Na rua Não importa O bem que a gente faz É a semente Que a gente planta Amém? Amém Que bom, né? Gostoso você saber E volta aquela palavra A memória Que te traz história E a memória e a história Te traz um legado O que que eu vou deixar Para meus amigos Para meus familiares Quando eu morrer O que que eu vou perguntar Quem era o Alair? Ah, cara, chato Barrigudo e redondo Mas eu quero deixar Um legado Em primeiro lugar De amizade E às vezes eu percebo Que as pessoas Não entendem o valor da amizade Já querem pular Para outra etapa Calma A amizade É a que vai Manter Esse nosso relacionamento Essa nossa convivência Harmoniosa, né? Sua humildade Continua mais, viu? Claro Esse homem sempre foi assim Humilde Desde a primeira vez Ele sempre Ó O cordão dos puxas Desde a primeira vez Ele me tratou Sendo mais do que eu Ele sempre se tornou pequeno Eu É por isso que ele é grande Um metro e sessenta e quatro Vou contar um segredo Pode? Eu posso Pode aí Ó Um metro e sessenta e quatro Trinta e cinco Não vai olhar a cor não Não, porque Não é pra olhar a cor não Tô mostrando É o sapato que é trinta e cinco Agora você me põe ele numa fria Esse é o João É, esse aqui é trinta e seis Por isso que tá sobrando uma pontinha, né? Eita Alguma cor é grande, né? Não, pelo que você tá pensando É, me perguntaram assim Professor, como que você faz pra subir meio fio? Falei, toma um embalo, sai correndo e pulo Que coisa Com essa perninha curta Me chamaram já de juiz, de futebol, de botão Eita Não, não Quais são o mesmo tamanho? Fica ruim, né? Mas você vê como que é gostoso Um bate-papo assim Tá certo Ah, o vídeo Eu comentei uma coisa esses dias Que as pessoas estão reclamando de solidão E não tem com quem conversar E quando eu Eu já tinha esse canal há muitos anos E algumas pessoas O pastor Jair E a pastora Débora lá de Terenos O pastor Jair, a pastora Débora, Ingrid Principalmente essa pastora Ligou pra mim e falou Professor, o senhor tem uma ferramenta que eu sei É um canal do YouTube Que está desativado, ativa Nós estamos nessa pandemia Vai ajudar pessoas Sei que o senhor vai ter coisas boas E parei, pensei Comecei Assim por uma brincadeira E eu estou hiper, super, maravilhosamente feliz Porque essa semana O canal Saúde, Receitas e Viagem O professor Jair Mil Inscritos Eita Quando eu bati Que eu alcancei cem Que o YouTube O YouTube mandou um parabéns Eu falei Eu vou alcançar mil Mas Nunca imaginei Olha De repente assim Deus vem abençoando Vem trazendo pessoas como você Que está me assistindo Que eu quero te agradecer Essas mil pessoas Mil inscritos Mil seguidores Mil malucos Mil malucas Não sei E falaram Uma outra coisa Para que esse negócio De vídeo De mais dois Três minutos Ninguém assiste E eu estava fazendo Um levantamento Todos os vídeos Que eu tenho Mais de 500 As pessoas assistindo São vídeos Acima de 20 minutos E sabe o que Que eu Dectectei Temas Conteúdos Mensagens Palavras firmes Eu tenho um vídeo Que eu falo Sobre o valor Da mulher Virtuosa Eu digo assim Homem de verdade Valoriza Valoriza Mulher Virtuosa Estou com 1200 Pessoas Que assistiram Porque o Youtube Tem uma coisa Se você não atingir 70% Assistindo Ele não conta Então você Abriu Fechou Não conta Tem que bater 70% Então eu comecei A perceber Que as pessoas Hoje estão carentes De palavras boas De coisas Verdadeiras De coisas Que somam Que acrescentam E eu não creio Que no meu canal Você vai encontrar Algum vídeo Que vai depor Contra pessoas Ou ensinar Coisas erradas Então isso Pra mim faz Diferente Então eu quero fazer Um agradecimento Em primeiro lugar A Deus Eu digo sempre João Que gratidão É a chave Que abre todas as portas Quero agradecer Ao pastor Jair Lá de Terenas Ele mora Num assentamento A pastora Débora A esposa E a Ingrid São pessoas Que no início Dessa pandemia A professora Vai lá Acredita Sabe aquela pessoa Vai, vai dar certo Vai dar certo Para, vai, vai E eu sou de acreditar Amém É por isso que Salomão Além de você Eu sou apaixonado Pelo Salomão O Salomão diz assim Tudo que vier A tua mão para fazer Faz o melhor Porque para o lugar Onde tu vais Que é o cemitério Não há projeto Lá não tem tempo E é interessante Que o Titã Canta aquela música Epitábil Dizendo assim Eu deveria ter feito mais Eu deveria ter vivido mais Não é isso? Então Salomão diz O que vier Não é você ir buscar O que vem na tua mão Faz o melhor Vem o teu trabalho Faz o melhor Tem um relacionamento Faz o melhor Tudo que vier na tua mão Faz o melhor Porque depois que a gente morrer Todo mundo é gente boa Você conhece gente ruim Lá no cemitério? Não Todos são bons E outro lugar Vou fazer uma pergunta aqui Qual é o outro lugar Que tem gente boa? Só dá gente perfeita Um é o cemitério E o outro? Nesse é hospital? Não Currículo Você já viu o cara Colocar no currículo Que ele chega atrasado? Não Currículo é perfeito Se eu for contratar o João Pelo currículo Tá contratado Salário dobrado Verdade? Então pessoal Obrigado você que está aí Se ainda você não se inscreveu Se inscreva Compartilhe Eu acho bacana Esses dias eu estava olhando Alguns comentários E eu percebo assim Comentários De pessoas adultas Sérias Compromissadas Comprometidas Dizendo Olha professor Esse assunto foi bom Esse assunto me ajudou Porque eu trabalho Na área de saúde natural Pandemia está aí Estava comentando com você Receitas Amo cozinhar Masterchef caseiro E viajar Busólogo Desde que te conheci Bora de moto? Não Eu vou de? Ônibus Ele tem moto? É mesmo É? É O homem vai gostar De andar de ônibus Acho que eu vou casar E morar dentro Duvidão O problema não é o ônibus É com quem? Mas tem muita gente lá dentro Do ônibus? Sim É brincadeira Então O João falou Bora pro senhor lá Passear Vamos Vamos de moto Não Vou de ônibus Vai de moto que eu te alcanço Coisa doida Obrigado pessoal de coração Mil inscritos Obrigado João Obrigado Sou eu Que eu agradeço A sua pessoa Por nunca ter Esquecido de mim Viu? Se quer que eu choro Pera aí Falsidade Não é falsidade Esse homem aqui é puro Deus não abençoa ele De graça não Ele tá aqui porque Ele faz muita gente feliz Faz muita gente Descobrir o valor Que a pessoa tem Esse aqui É um homem abençoado Por Deus Amém Vou pegar aqui Uma deixa Eu sempre falo Quem tem pressa Desliga o celular Porque as vezes Eu gostaria de Eu sempre pergunto Se eu estivesse Na tua casa agora Quantos minutos Você daria pra gente Conversar Eu quero ficar horas E as pessoas Têm uma pressa De resolver a situação E esses dias Eu postei assim A minha vida É feita de escolha E eu escolho Todos os dias Ser feliz A pessoa disse Não existe felicidade Existe momentos felizes Aí eu dei a resposta Bom Se não existe felicidade Mas existe momentos felizes Eu vou fazer com que A minha vida Seja durante aquele dia Um monte de momentos Felizes E felizes Que vai se fazer A felicidade Ponto É difícil Uma questão de como enfrentar Então as pessoas As vezes tem assim Ah melhor Só que mal acompanhado Solidão Agora é uma decisão De você fazer isso Ou aquilo Que lhe faz feliz É questão de escolha O que você acha melhor Ser feliz Ou ficar amargurado Tem uma frase Eu não lembro quem Se não me engano É da Cora Coralina Ela diz assim Você quer ser feliz Ou ter razão E você? Melhor ser feliz Ah eu tenho razão Mas é infeliz Ah eu tenho razão Mas é infeliz Não Eu quero ser feliz Mesmo que pra isso Eu tenho que abrir mão De muitas coisas Perdoar né Que é uma coisa Hoje muito complicada Um perdão sincero Professor perdoa Tem que andar junto Não Eu perdoo Só que eu não ando junto Mas acabou A Bíblia diz Que duas pessoas Não andam junto Se não tiver de acordo E tem outro tipo de perdão Que as pessoas não veem É perdoar-se Eu acho que O maior pecado É a gente não se perdoar Um dia a gente errou Um dia a gente errou E tem gente Que hoje Não é feliz Porque carrega em si A falta do perdão Assim Eu não me perdoo Eu não devia ter feito Aconteceu Aconteceu Acontece A vida Quando nós dissemos ali Um minuto Um telefonema Muda a vida da gente Estava comentando com o João Pessoal Dia 24 de julho Eu estava em Campo Grande Lá na chácara Família Queiroz E houve aquele acidente Com a Com a rede Eu quebrei os dentes Mudou a minha vida Em um segundo Um telefonema Então a gente tem que estar preparado Para o lado bom Mas também para as dificuldades E agora O problema não é ter o lado bom ou ruim Como é que você enfrenta? Seja grato em tudo Gratidão é a chave Que abre todas as portas Amém? Amém Se a gente for conversar Vai gastar esse vídeo Meus amigos Minhas amigas Do canal Saúde, Receitas e Viagem Muito obrigado Ó, de coração Vocês moram no meu coração Não pagam